Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do sorteio da caçadora leve para propriedários, ok? Pessoal, vamos lá então? Então, pessoal, quem é dono de caçadora, quem é proprietário de caçadora, não importa o ano, o modelo que tenha, basta tirar uma foto com a caçadora, faz uma pose bacana da caçadora aí, tanto faz, sentada em pé, da maneira que você desejar, pode ser feito com o celular, pode ser feito com câmera fotográfica, basta tirar essa foto do lado da caçadora, enviar para o nosso WhatsApp ou por nosso e-mail, né? Precisa enviar também o telefone, precisa enviar o e-mail, tá bom? Não tem que deixar lá o telefone, e-mail e nome completo, ok? Quando a gente digir 300 fotos, ok? Com 300 fotos, a gente vai fazer um cadastro com o seu telefone, e vamos fazer o sorteio aqui, para os 300 pessoas, os 300 proprietários de caçadora, então não perca essa oportunidade, porque é a única que vai ter, tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Só se as 300 pessoas vão participar, quem tiver que fazer o sorteio, está aqui ó, caçadora leve, show de bola, não perca essa oportunidade do sorteio, tire a sua foto, envia para a gente, para concorrer aqui ao sorteio da caçadora leve, tá bom? Não importa a caçadora que você tenha, não importa, pode ser qualquer caçadora, basta você estar do lado da caçadora e tirar a foto com ela, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma